Quem vai parar esse menino de apenas 10 anos, Faustino Ouro, argentino, está cada vez mais fazendo suas vítimas pelo mundo. Nesta partida eu quero mostrar para vocês como ele jogou com o GM, um dos tops do mundo, Ricardo Nakamura. E você vai ver como esse menino de 10 anos realmente jogando muito bem. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, comente também o que você achou dessa partida depois, tá bom? Vamos lá, o Naka está de brancas e o menino Faustino está de pretas. Naka abriu com o E4, aí foi para o E5, cavalo C3, abertura Viena, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, né? E agora D3, protegendo o peão, bispo B4, já dando uma cravada aqui no cavalo do Nakamura. E aí o Nakamura joga o cavalo aqui para defender esse cavalo também. Vem D5, rompendo o centro, toma, retoma, e aí as brancas fazem rock para tirar esse cavalo da cravada, né? E aí ficou livre aqui. As pretas jogam, cavalo toma C3, uma grande jogada. Por quê? Vai forçar as brancas a fazerem alguma coisa, tipo, ou dobrar os peões, ou colocar o cavalo aqui e o bispo já toma, vamos ver o que acontece. Então ele toma de peão, porque o Nakamura não quer perder o cavalo dele. Muito bem. O rei já está protegido aqui e tudo. Então vamos lá. E as brancas, então, ficam com o peão dobrado. E aí o bispo volta. Muito bem. F4. Então a ideia do Nakamura de colocar o cavalo aqui e não colocar aqui em F3, foi porque ele estava pensando em avançar com esse peão no futuro, né? É uma jogada muito feita nessa abertura à Viena, né? Então aqui não é interessante as pretas jogarem o roque agora. Porque esse peão pode avançar, né? Vai para F5, né? A torre pode ir para o ataque, a dama vem para lá do rei também. E não tem mais esse cavalo em F6 aqui para proteger. O cavalo já foi, né? Então o ouro não faz isso. Ele joga a troca. Ele troca o peão aqui e as brancas vão com o cavalo. As brancas agora têm uma coluna aberta, semi-aberta, né? Com a torre em cima do roque. Agora sim o ouro faz o roque pequeno. E o Naka fica de olho nesse peão F7. Olha só. Bispo e torre mirando no peãozinho aqui, né? E as brancas, então, as pretas têm que fazer alguma coisa também, né? Bom, então o Nakamura aumenta a pressão para cima desse peão com o dama F3. O que? Mano, o que você está falando, cara? Isso aqui não é uma jogada muito boa essa não, tá? É melhor ter feito outra coisa, não ter jogado esse lance. Por quê? Agora o Faustino vai jogar cavalo E5 e dar um duplo na dama e na torre. O Naka vai tirar a dama. É lógico, ele não quer ficar com os triplos aqui, né? Se ele tira a dama para cá ou para cá, né? O que acontece? Cavalo toma bispo e fica três peões aqui. Aí ia ser um absurdo, né? Então ele joga a dama aqui em E4. E aí o cavalo toma e ele já toma de dama. Então manteve a estrutura dele de peões, né? Aí o Faustino joga C6. Preparando o quê? A dama pode vir aqui em C6. E aí consegue controlar aqui também o peãozinho. Fica reforçando a defesa, né? D4, Nakamura. E aí, para dar uma casa de fuga também para a dama, se precisar sair e voltar, e ficar de olho aqui. E o Faustino joga a torre E8, controlando essa coluna aí. Toda aberta, né? Bispo D2. Colocando aqui mais um controle aqui também, né? Caso a torre queira entrar para cá no futuro. Dama C7. Aquilo que eu falei. Um ataque com defesa, né? Olha o Faustino ouro aqui mostrando suas qualidades, né? Atacando o cavalo, defendendo o peão. Muito bem. Torre F2. A ideia é clara, né? Botar a torre aqui dobrada para atacar aqui o peãozinho também, né? Só que aqui, o Faustino joga uma jogada muito interessante. Vejam bem, este cavalo não pode sair daqui. Se ele sai daqui, o bispo vem e toma esse peão, né? Então, este cavalo está meio imóvel. Ele não pode sair. Então, se aproveitando disso, o Faustino não tem medo de jogar o bispo F5. Mesmo... Uhul! ...desprotegido. Por quê? Porque este cavalo não vai sair daqui. Tá? Agora. Mesmo estando em defesa, este bispo está bem colocado. As brancas vão lá e dobram as torres. Como eu falei. Bispo E4. Muito bem. Agora o bispo sai. A dama vem para cá. Porque a ideia do Faustino seria botar o bispo aqui para cutucar na dama, né? Então, ela vai saindo. Torre E7. A ideia do Faustino também seria não só dobrar as torres, como também aumentar a proteção desse peão, né? Nós temos três peças atacando esse peão. Aqui só tem duas e o rei, né? Então, teria que pôr mais uma. E aí, o Nakamura tenta desalojar esse bispo, né? Fazer uma troca. Bispo pelo cavalo. Avançando aqui. Vamos ver o que o Faustino ouro vai fazer. Ele não vai deixar esse peão alcançar a casa C5. Ele mesmo vai botar o peão dele em C5. Muito bem. Olha como o menino pensa bem, né? D5. Fechando o meio. E abrindo uma diagonal perigosa em cima do roque. Torre de A, E8. Muito bem. Duas torres controlando a coluna E aberta. Dama H3. O Nakamura tentando um contra-jogo aqui, né? Tentando entrar com a dama. H6. O Faustino diz, não, não. Eu vou fechar essa coluna aqui. Muito bem. Fechou. Bispo C3 de olho no peãozinho lá de G7. Bispo E5. Agora vai ter que trocar, né? O ouro não deixa essa diagonal controlada pelas brancas, pelo Nakamura. Aí, o Nakamura vem com o cavalo, tirando do ataque. Agora a dama já está protegendo esse peão, então o Bispo não pode tomar. E agora há a troca, né? Faustino ouro fala, agora vamos trocar. Trocou. Tomou de dama. Ameaça perigosamente aqui o peão, né? De mate. O que o Faustino ouro faz? Põe a dama no meio. Agora vai ter trocas de damas, né? Troca-se as damas. E aqui, as brancas estão piores. Por quê? O Naka joga a torre aqui, querendo avançar esse peão, uma possível promoção, né? Oh, my God! Mas esqueceu do cavalo aqui. Devia ter tirado o cavalo pra cá, ou pra cá, né? Mas não, deixou lá. E o Faustino ouro, que não é bobo nem nada, foi lá e tomou o cavalo grátis. E o Nakamura continua no plano dele, né? Ele quer avançar esse peão, tirar esse bispo daqui, né? E vamos ver o que acontece. A torre do Faustino já fica aqui de olho, podendo tirar o bispo e tomar o peão, até se for o caso, sacrificar. E agora, então, o peão nas brancas vai pra d6. F5, controlando aqui o bispo, então a torre pode sair. G4, querendo abrir linha sobre o rei. E tirar, né, esse protetor do bispo, né? O Faustino protege o peão com o peão g6. Ele retoma, retoma. E agora? O rei sai, vem pra f2. Olha o que acontece. Torre vai, ataca o peão. O próximo lance pode ser uma torre aqui, e esse peão já era, né? E o Naka erra aqui. Joga rei e3. E o Faustino ouro agora faz a jogada que vai dar a vitória, tá? Porque quando ele joga bispo 6, é cheque descoberto, né? Vai cair essa torre, né? E o Naka abandona. Olha o que poderia acontecer aqui, ó. Se o rei sai, né? O rei vai ter que sair. Torre toma e1. D7 avança. Torre aqui força uma troca. Rei toma. Torre toma. O rei pega porque tá em cheque. E bispo toma. E o final tá ganho, né? Pro Faustino ouro aqui, que tem um bispo a mais. E vai controlar o jogo e vai ganhar esse jogo. E o Nakamura abandonou. Vejam como realmente esse garotinho de 10 anos joga como um GM. GM top do mundo. Espero que você tenha gostado dessa partida. Se inscreva no canal. Vamos ficar de olho nos próximos jogos do Faustino. Porque realmente ele está jogando muito bem. Até essa Copa das Confederações aqui na Colômbia, tá? Ele tá jogando muito bem também. E até o próximo vídeo. Valeu!